Olá, boa tarde a todos, ou bom dia, né, a todos os participantes aqui das sessões virtuais, webinars, né, sobre boas práticas nos processos editoriais de revistas Lilacs. Hoje nós damos início, então, à primeira sessão, né, dos webinars. Nós começamos essas sessões em 2019, e esse é o terceiro, quarto ano, né, de sessões virtuais dedicadas a esse tema de processos editoriais. Hoje nós estamos utilizando uma plataforma diferente para que vocês tenham a tradução simultânea para o espanhol e o inglês. Então, por favor, nós solicitamos que vocês mantenham seus microfones fechados, tá, durante a apresentação, e que depois, ai que legal, olha aí, tem uma sala cheinha de gente ali na Angélica, Abadia. Que bom ver vocês aí, muito obrigada pela presença, viu? Então, nós vamos começar, né, com a apresentação. Meu nome é Sueli Suga, eu sou supervisora aqui da área de fontes de informação referenciais, que é a área onde nós fazemos a gestão da Lilacs, que é a base de dados, né, literatura latino-americana e do Caribe, informação e ciências da saúde, e também outras bases de dados, que nós chamamos de fontes de informação da BVS. Nesta sessão específica, ela é dedicada a editores e membros de equipes editoriais, mas também a todo interessado nessas temáticas relacionadas à gestão de periódicos científicos, de revistas científicas, né, e acredito que a maioria de vocês são editores e membros de revistas já indexadas aqui na Lilacs. Então, bem-vindos e que tenhamos todos aqui uma excelente sessão. Eu vou compartilhar a minha tela para apresentação. Bom, vocês estão me escutando bem? Sim? Acredito que sim. Ah, tá. Agora que eu notei que eu não tinha colocado aqui o cabo do microfone. Bom, deixe-me compartilhar a minha tela e já aproveito para relembrar aos que estão entrando aqui no decorrer da sessão que nós solicitamos que mantenham seus microfones fechados durante a apresentação, tá bom? Bom, então, vamos lá, né? Hoje nós vamos começar, né, a nossa apresentação com o tema. Sempre nós começamos com esse tema bastante específico da trajetividade sobre a Lilacs e esse ano nós vamos ter várias, várias temáticas, né, relacionadas ao microfone aberto. Por favor, feche o microfone. Hoje, infelizmente, nós vamos ter alguns, algumas interrupções com relação ao áudio, né, mas por favor, mantenham seus microfones fechados, tá? Bom, então, o tema de hoje é a trajetória da Lilacs do Impresso à Ciência Aberta. Essa foi uma apresentação criada em conjunto com a Angélica de Paula, que é, né, aqui da bibliotecária, aqui da área de fontes de informação, e eu sou supervisora... Beleza, né? Farou. Olha o microfone aberto. Farou. Aberto. Vou seguir em frente. Bom, então, qual vai ser a agenda de hoje? Hoje nós vamos conhecer, então, qual vai ser, né, o que está programado para as sessões de boas práticas nos processos editoriais de revistas Lilacs desse ano, teremos a apresentação específica, né, sobre essa trajetória da Lilacs, também teremos uma apresentação, né, que vai ser uma demonstração online, do dashboard que nós criamos no decorrer do ano passado e que vocês, editores e membros do Corpo Editorial, responderam a esse perfil, e nós gostaríamos de mostrar esse resultado a vocês desse dashboard do perfil das revistas Lilacs. E, como sempre, nós temos também uma atividade ou tarefa, né, relacionada ao conteúdo da nossa sessão. O microfone aberto. E, por último, nós vamos ter também um período para perguntas e comentários, tá bom? Obrigada por fechar o microfone. Bom, então, falando, né, sobre as sessões referentes a boas práticas nos processos editoriales de revistas científicas paralelas. Olá? Não logro ver quem, não consigo ver quem está falando, poderia fechar seu microfone, por favor? Tienes, tu guarda para rever a gente. Eu vou seguir a apresentação, tá? Ah, o microfone aberto. Ah, o microfone aberto. Sim, mesmo. Por favor. Ah, parece que fechou. Fechou? Obrigada, muito obrigada. Bom, Deixa eu ver, consigo fechar? Pô, pô, astrodilho. Ai, graças. Agora vi. Não estava logrando ver o nome da pessoa que estava com o microfone aberto. Bom, então, vamos lá, né? Então, nós temos aqui já todas as datas, né, previstas para as sessões de boas práticas nos processos editoriales, que vão ser, então, sempre o terceiro, quarta-feira do mês. A terceira, quarta-feira do mês. E aí vocês têm todas essas datas aí. Já peço que vocês coloquem em suas agendas o terceiro, a terceira, quarta-feira de cada mês. Tá bom? E sempre vocês vão ter que se inscrever nas sessões. Tá bom? Justamente para que vocês possam depois receber o certificado de participação nessas sessões virtuais. Bom. Então. Olga, me ria, por favor, que puedas fechar seu microfone. Então, considerando, né, a missão da Bireme, que é de democratizar o acesso à informação em saúde e também alinhada às iniciativas de ciência aberta, os objetivos específicos, né, dessa sessão virtual são de ampliar a visibilidade e fortalecer as revistas científicas em ciências da saúde e áreas afins, né, que são indexadas na Lilacs, né, promover o conhecimento sobre as boas práticas nos processos editoriais de revistas científicas e revisar o cumprimento dos critérios de seleção e permanência de revistas em Lilacs. E também propor a vocês, né, melhorias, mudanças, né, adequações nas revistas que estão hoje em dia indexadas. Essa sessão, ela também pode ser aberta a editores e membros de revistas que não estão ainda indexadas em Lilacs, tá bom? Então, isso estou falando porque, assim, o nosso objetivo com essas sessões, ele ficou muito mais específico do que de anos passados. Em anos passados, nós fizemos sessões mais gerais, né, mas nesse ano nós vamos fazer um foco bastante específico já nos critérios Lilacs. E toda revista que já está indexada em Lilacs ou que queira submeter sua revista à indexação na Lilacs, já pode acompanhar essas sessões para que também já coloque, né, a sua revista dentro desses critérios que estão previstos, tá bom? Bom, então quais são os temas, né, que vocês vão ter acesso, né, vão assistir, vão acompanhar conosco? Então, a primeira é essa de hoje, que é a trajetória da Lilacs, do Impresso à Ciência Aberta. A identidade, a segunda sessão, identidade digital da revista. Então, como é em anos anteriores, nós trabalhamos muito essa questão da revista eletrônica. Será que nós queremos uma revista eletrônica em formato PDF e é o suficiente, né, considerando as demandas que nós temos hoje em dia, tanto de acesso automatizado, né, por meio de ferramentas específicas? Então, nós vamos trabalhar especificamente essas questões, tanto na parte formal, que nós humanos vemos, né, mas também dar algumas orientações, né, para que essa revista, as revistas, possam não ser somente uma versão eletrônica da revista impressa, tá? E isso vai impactar na revista como um todo, como nesse terceiro tema aqui, que é a identidade digital dos artigos. Então, ele já tem DOI, né, mas os autores já têm o registro, né, o número persistente de autor, tá? Então, vai ser bem detalhado, né, mais aprofundado para que vocês possam efetivamente conseguir fazer mudanças e atualizações dentro das revistas de vocês. Sobre também, no quarto, na quarta sessão, política editorial alinhada ao digital, na quinta sessão, fluxo editorial, sexta sessão, instruções aos autores alinhadas à ciência aberta, né, muito ouvimos falar sobre ciência aberta e muitas vezes sentimos isso como uma coisa muito difícil ou distante de nós. No entanto, há muitos procedimentos que já podemos iniciar agora como uma forma de promover e ajudar a chegarmos mais perto, né, da concretização da ciência aberta, tá? São vários desafios, mas temos que começar, né? Quais são os tipos de licenças que propiciam a ciência aberta? Que é a oitava, sétima sessão. A oitava sessão, a importância da indexação temática para as revistas Lilacs. Pode não parecer, né, mas nós temos uma característica, uma característica muito especial, que é a indexação temática de toda a produção científica e técnica e, especialmente para os artigos de periódicos, a indexação é bastante importante. E essa indexação é feita com vocabulário controlado. E, por último, novamente, né, uma apresentação do perfil das revistas Lilacs 2022. Então, como vocês viram lá na nossa agenda dessa sessão de hoje, vamos apresentar hoje o perfil 2021. Então, no decorrer do ano, vamos lançar novamente essa pesquisa, né, relacionada ao perfil de revistas e essa pesquisa vai ser repetida anualmente, para que a gente possa também acompanhar essa evolução no decorrer dos anos, tá bom? Bom, então, qual é a dinâmica que nós vamos ter? São sempre reuniões mensais e nós vamos ter essa primeira etapa, né, que vamos ter a apresentação e um espaço de interação para dúvidas, comentários, também para intercâmbio, né, para que nós possamos conhecer também como vocês estão fazendo, né, a implantação de todos esses requisitos e critérios que nós estamos falando. Sempre vamos ter também uma atividade que nós sempre chamamos de tarefa, né, e que essa tarefa, ela vai ter um prazo de uma semana para envio, né, desse, da tarefa. E certificados. Quando vocês hoje já se inscreveram nessa sessão, vocês já vão receber um certificado dessa sessão. Ou seja, a cada sessão que você participe, você vai ganhar um certificado de participação dessa sessão que você assistiu. Mas também há uma outra oportunidade, digamos assim, de receber um certificado, que é a realização dessas tarefas e atividades que nós estamos propondo. Então, serão no total nove sessões com nove atividades. Então, se você cumpriu cerca de seis ou sete atividades, né, que foram propostas, então você também pode receber um certificado por ter realizado essas tarefas que nós estamos propondo, tá bom? Então, sobre as sessões virtuais, é isso. Então, se vocês quiserem mandar para mim dúvidas sobre a sessão virtual, então vocês podem mandar aqui no chat, tá bom? Estou vendo que tem bastante comentários aqui, mas eu ainda não li, mas se tiverem dúvidas, podem enviar, tá? Bom, então agora eu vou passar para a apresentação específica da trajetória da Lilacs, do Impresso, a Ciência Aberta. Olha, Camille. Isso, muito obrigada. Juliana, isso, graças. Bom, então, de onde nós estamos partindo, né? Nesse ano, né, este ano específico, a Bireme está completando 55 anos, né, juntamente com a OPAS, que completa 120 anos. Mas de onde nós estamos partindo? Nós estamos partindo desta missão grandiosa da Bireme, né, que é a de democratizar o acesso e publicação da informação, conhecimento e evidências em saúde para a melhoria contínua dos sistemas de pesquisa, educação e saúde nos países da América Latina e o Caribe, né? Então, a partir da criação da Bireme, que foi, acho que eu já falei outras vezes anteriormente, né, que a Bireme foi criada por uma demanda que os próprios pesquisadores aqui dos países da América Latina estavam acessando bastante a National Lab of Medicine dos Estados Unidos e eles identificaram a necessidade de haver uma instituição aqui na região que pudesse apoiar a esses pesquisadores que tanto estavam demandando, né, informação. E aí, já, primeiro nós começamos com esse fornecimento, com fornecimento e acesso, né, a essas publicações científicas e técnicas. Mas depois, em 1979, foi lançado, né, a INLA, que é um índice latino-americano, índice médicos latino-americano, né, e nessa oportunidade, por que que foi criada a INLA? Justamente para que nós pudéssemos não somente consumir, né, a produção científica e técnica dos países, Estados Unidos e de outras partes do mundo, né, mas também identificar e dar visibilidade a toda uma produção científica e técnica que já estava sendo feita aqui nos países da América Latina e Caribe, né. E esse processo ainda era centralizado nessa época. Em 1985, quando foi lançada a LILAX, esse processo se descentralizou e cada um dos países começou a fazer tanto a avaliação como a seleção desses periódicos e também de outros documentos, né, porque foi nessa época que a LILAX começou a receber documentos não convencionais, literatura cinzenta, tese, dissertações, livros, né, além dos artigos de periódicos, tá? Eu não vou falar todos os marcos, porque senão eu vou passar a apresentação inteira falando sobre isso. Mas aqui a gente vê todo um desenvolvimento da LILAX em termos metodológicos e tecnológicos que acompanha o desenvolvimento, né, a criação da internet, né, e a geração, né, de atualização das nossas metodologias e tecnologias para propiciar acesso e visibilidade de forma mais fácil e rápida, né? E aqui, só quero destacar desse slide, que em 2008 já foi lançado um critério de seleção e permanência de revistas LILAX que incluía uma recomendação de adesão ao movimento de acesso aberto, né? Então, em 2008 nós já começamos a trabalhar com esse tema, na Bireme como um todo e especificamente com a LILAX também. E aqui outros marcos históricos de lançamentos de portais, né, de capacitações que nós fizemos aqui. Em 2016 nós mudamos a plataforma tecnológica nossa, que era toda baseada no forno, na linguagem ISIS, e agora estamos utilizando o sistema FIADMIN para a gestão de todas as bases de dados que nós mantemos. Também começamos a realizar, em 2017, 2018, várias reuniões virtuais, seja para capacitação de indexação de documentos, como também para coordenação da rede LILAX. E queria destacar aqui, no ano de 2020, nós, em 2019, começamos essas sessões, né, de Buenas Práticas em Los Processos Editoriais, e em 2020 fizemos o lançamento, né, da atualização dos critérios de seleção e permanência de revistas LILAX, já tendo em vista, né, a ciência aberta, né, incluindo vários aspectos que são importantes de implantar, né, nas revistas para que elas sejam, estejam acompanhando esse movimento, mas que elas também possam cumprir com os critérios LILAX, tá? Em 2021, fizemos uma atualização, à luz desse critério de 2020, dos critérios brasileiros, porque o critério brasileiro, já em 2017, já trazia algumas questões relacionadas a acesso aberto, mas na de 2020 é que nós conseguimos incluir mais critérios, né, e orientações específicas para a ciência aberta. Bom, e em que momento nós estamos hoje, né? Já tem aqui dois itens colocados na nossa trajetória, mas nós tivemos êxito? Sim, nós temos êxito, né, eu acredito que a LILAX seja uma das bases de dados mais longevas, né, nós temos 37 anos de trabalho cooperativo, e quero destacar o trabalho cooperativo justamente porque essa é toda a filosofia, né, de como nós conseguimos trabalhar, né, se nós chegamos e conseguimos manter a base de dados LILAX por todos esses anos, é graças a esse trabalho cooperativo e aos coordenadores nacionais e aos centros cooperantes que cooperam diariamente, né, com a nossa base de dados, né? Então, estamos aqui com 37 anos de trabalho ininterrupto, mais de 900 revistas indexadas de 21 países, e se considerarmos outras literaturas também, temos 26 países englobados nessa base de dados. E, neste ano, vamos alcançar a marca de um milhão de publicações da América Latina e Caribe visíveis e acessíveis ao mundo nos próximos... Ah, de eterno, não, eu coloquei... Ah, tá, é que essa marca de um milhão está bem próxima, então, nos próximos meses nós vamos ter já como comemorar, né? Agora, desafios? Hum, temos bastante, né? E aqui nós vamos nos reportar um pouquinho a literatura, um pouquinho, não, bastante, né? A literatura. Porque, quando nós falamos em ciência aberta, nós não estamos falando somente de... Ah, vou mexer nesse item aqui, ou vou mudar um procedimento aqui, né, dentro do fluxo de publicação de uma revista científica, e acabou? Não, na verdade, a ciência aberta, ela é um conceito muito mais amplo e ela engloba vários movimentos, né? Que tem um objetivo primordial... Irene? Acho que é a Irene que está com o microfone aberto. Que tem um objetivo primordial... Obrigada. O objetivo primordial é de abrir, né, todo o ciclo da pesquisa e busca eliminar as barreiras, né, do compartilhamento de qualquer tipo de resultado, recursos, métodos ou ferramentas utilizadas nesse processo de pesquisa. Então, quando estamos falando em ciência aberta, nós não estamos falando de poucas etapas, nós não estamos falando de uma tecnologia, nós estamos falando da mudança, né, de toda uma visão de como fazer, né, a gestão, não só de uma revista científica, mas de como dar visibilidade à pesquisa, aos resultados das pesquisas científicas que são produzidas, não só aqui na América Latina, mas em todo o mundo, né? E aí, quando nós pensamos especificamente no fluxo editorial, é importante saber o seguinte, né, que a ciência aberta, ela engloba todas as fases da pesquisa, desde a concepção, análise, publicação e avaliação. também envolve a todos os atores e partes interessadas, né, não é só o editor, não é só o parecerista, não é só o autor, né, são todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E é realmente uma nova cultura de como fazer pesquisa, de como fazer ciência, para depois, né, mostrar esse resultado através de revistas ou de outras publicações, que hoje em dia nós já estamos vendo várias publicações que são inovadoras, não é verdade? Então, é toda uma mudança de cultura, né? Então, mas não fiquem assustados, tá? Não fiquem assustados. Por quê? Porque nós estamos aqui para trilhar esse caminho junto com vocês, né? Já tivemos, nesses três anos passados de sessões virtuais, várias temáticas relacionadas a dados de pesquisa, a reprodutibilidade da pesquisa e publicação científica, olha aqui, ó, aderindo, né, com segurança a ciência aberta, avaliação por pares aberta, vantagens, desvantagens e desafios. E esses são somente alguns recursos que nós já produzimos e estão disponíveis para vocês através dessas sessões que estamos realizando, mas eu vou mostrar mais. Bom, então, quando nós falamos sobre a ciência aberta no fluxo editorial, fluxo editorial, quais são esses principais temas nessa transição? Sueli, você colocou acesso aberto aqui? Esse é um tema que já foi? Na verdade, não, né? Nós todos sabemos que não. O acesso aberto, ele é muito mais complexo do que simplesmente nós publicarmos o PDF de um artigo científico, né, no nosso periódico, na nossa revista, né? Então, nós temos que garantir o acesso ao texto completo por meio de depósito em repositórios, portais específicos, né, de periódicos, e não só isso, há várias outras questões. Eu só coloquei aqui, por exemplo, licenças criativas, criativa e comos, que são compatíveis com o acesso aberto, né? Mas há vários outros requisitos, inclusive tecnológicos, né, para garantir o acesso por outros meios que não somente pelo humano. Estamos falando de pré-print? Sim, estamos falando também. E esta foi, né, graças, né, a difusão ampla, esta é uma iniciativa, uma modalidade de publicação que nem é nova, né? Mas com a pandemia da COVID, nós tivemos um reforço, né, e uma difusão maior de publicações de pré-print justamente porque é um tipo de comunicação mais rápida da pesquisa científica. E esse pré-print, né, que já foi divulgado através desses repositórios, eles podem ou não ser publicados posteriormente na revista, né? Então é fundamental que as revistas já prevejam, né, nas suas instruções dos autores, ou antes ainda, né, em sua política editorial que ela já preveja a aceitação de pré-print dentro da revista, né? Só que isso, antes de estar nas instruções dos autores, vai estar, né, em todo um planejamento estratégico e na definição de uma política editorial da revista e que ela já precisa definir antes de qualquer coisa. Dados abertos, né, que é fundamental para a transparência, né, da pesquisa, a reprodutibilidade desses resultados. Então será que realmente essa pesquisa é reprodutível? O reuso desses dados, o financiamento, quais são essas fontes financiadoras também, né? Quais são os interesses envolvidos? Por isso nós falamos de transparência, mas também de integridade da pesquisa científica em saúde. A revisão por pares aberta, né? Esse é um tema que realmente nós vemos muita, muitos editores preocupados, né? No entanto, vamos fazer isso de forma paulatina, né? Uma abertura progressiva das identidades e depois dos pareceres, né? Um passo de cada vez, né? Para que nós possamos alcançar esse objetivo, tá bom? E aí agora, falando um pouco mais da LILAX em específico, né? Sobre o acesso aberto e não só acesso aberto, mas também código aberto, que é um dos pilares da ciência aberta, a LILAX já aderiu ao movimento do acesso aberto em 2008, como eu falei com vocês no início da apresentação. E dentro dos critérios atuais da LILAX, que foi publicado em 2020 e também no português, na brasileira, na versão brasileira em 2021, já se recomenda a adoção da licença criativa e comos, CC-Bike é aquela mais ampla, digamos assim, tá? E há essa recomendação para serviços indexados na LILAX. Mas de todas as, de toda maneira, o que é que precisa ser feito, né? A revista precisa definir qual é o tipo de licença criativa e comos que vocês vão adotar. Existem várias modalidades e que precisam ser definidas por todas as revistas que são indexadas hoje em dia na LILAX, mas qualquer revista que vá buscar uma indexação e uma base de dados vai precisar ter essa licença definida e publicada dentro do seu portal e dentro dos seus artigos, né? Os dados básicos, como o número persistente dos objetos digitais, como o DOI, né? Os números persistentes, como, por exemplo, o Orsid ou o Orcaidi, já estão implantados dentro da metodologia LILAX como campos de dados dentro da nossa base, né? E nós estamos trabalhando para implantar também esse campo da licença criativa e comos que já está em desenvolvimento. E, quando eu falei do código aberto, o sistema que nós desenvolvemos, na verdade, todas as tecnologias desenvolvidas pela Bireme são de código aberto. Eu só coloquei aqui o GitHub, né? Que é o site, o portal onde vocês podem acessar informações sobre o sistema de gestão de bases de dados que nós desenvolvemos. Sobre pré-prints. A LILAX, ela inclui nas suas instruções, desculpa, ela já inclui instruções sobre a aceitação de pré-prints nos seus critérios de seleção. E que nós recomendamos que as revistas também possam receber, né? Aceitar os pré-prints em suas revistas, né? Então, incluindo as diretrizes aos autores a aceitação de pré-prints e estar pronto, né? Para uma eventual necessidade de realizar retratações, porque, como nós vimos, os pré-prints, eles são publicações rápidas, não é verdade? Então, pode haver, né? Alguma necessidade de retratação no meio do caminho, tá? Dados abertos. Na versão 2020 dos nossos critérios, nós também já orientamos que as instruções dos autores precisam informar aos autores sobre o depósito dos dados de pesquisa que devem ser feitos ou em repositórios de dados abertos, né? Em acesso aberto, né? Não quer dizer que todo o dado da pesquisa está aberto a 100%, porque há modalidades, né? Você consegue definir modalidades específicas de permissão, inclusive com a solicitação de acesso a esses dados, né? E por que isso é importante, né? Para que a gente consiga seguir aos padrões internacionais que garantem a autoria, né? Dos envolvidos, o uso e a citação dessas publicações e também dos dados. Hoje em dia nós não estamos falando somente das publicações, nós estamos falando de que uma imagem pode ter um DOI, né? Os dados de pesquisa vão ter DOI também. E aqui o desenvolvimento não está ainda no nosso sistema, tá? Mas está em desenvolvimento. No ano passado nós trabalhamos essa temática com a nossa rede falando sobre erratas, mas aqui especificamente esse exemplo aqui é de dados de pesquisa, né? Então nós estamos criando aqui dentro do sistema da BIRM, né? O FIA de mim uma área de relacionamentos, uma aba, na verdade, duas abas para relacionamento a dados de pesquisa, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui de, por exemplo, era folhas, documentos, dados que estão num formato Excel, uma tabela e que vão estar disponíveis na URLX, né? Então isso vai ser possível para os bibliotecários e também para vocês editores de vocês incluírem esses dados a partir do sistema da BIRM, né? O dado não vai estar no portal, no site da BIRM, tá? Porque eles devem estar depositados nos repositórios de dados, né? Mas o link para facilitar o acesso a esses dados poderão ser feitos dentro do sistema da BIRM, ok? Aqui mudou a tela porque eu estou mostrando a outra aba, né? Que nós temos que é de recursos relacionados, que justamente é para retratação, para expressão de preocupação, né? E outros dados complementares ao artigo, né? Então um artigo foi publicado depois nas cartas se publicou uma expressão de preocupação com relação ao artigo. Então esses registros essas publicações poderão estar relacionadas a partir do sistema incluindo o link aqui do documento, tá bom? O que mais? e aqui acredito que muitos de vocês já devem estar sabendo porque nós divulgamos no boletim da BIRM não é exatamente dados abertos mas sim metadados abertos das fontes de informação da BVS que nós temos aqui todas as bases de dados geridas dentro do sistema F e admin estão com seus metadados disponíveis, né? E estando disponíveis aí precisa clicar aqui nesse link, né? Que é o openmetadata.bvsalut.org vocês vão encontrar instruções específicas é claro que aqui ter uma habilidade um pouco mais tecnológica por enquanto, né? Para conseguir manejar acessar esses dados mas normalmente as pessoas que fazem o acesso já tem essa essa habilidade mas a ideia é que nós continuemos a desenvolver essa plataforma de metadados abertos e que não somente os dados de LILAX mas também das bases de dados da BVS como as bases de dados nacionais bases de dados temáticas estejam disponíveis para coleta também tá bom? Revisão por pares aberta então aqui muitas vezes eu falo assim né? porque nós vemos dentro da rede entre os editores que há muita preocupação com relação a esse tema e nós já anteriormente em versões anteriores do nosso critério de seleção e permanência de periódicos LILAX já havíamos recomendado a publicação da lista de revisores pelo menos uma vez ao ano só que agora nós demos um passo a mais né? Nessas versões de 2020 e 2021 nós recomendamos não somente que seja publicada essa lista de revisores né? que revisaram artigos no decorrer do ano mas também inclusão da afiliação institucional completa com instituição cidade país e também se recomenda que cada artigo traga o editor responsável pelo acompanhamento desse artigo tem muitos periódicos muitas revistas que já estão realizando a publicação né? de quem é esse editor responsável então qual é o papel desse editor responsável? ele acompanha esse artigo para avaliação inicial seleção né? de quem serão os revisores e até o processo de publicação final tá bom? sobre esse tema também nós já temos uma sessão virtual específica sobre revisão por pares aberta acredito que foi ano passado e foi a doutora Lilian Caló que é a coordenadora de comunicação científica aqui da Bireme e se vocês tiverem interesse podem acessar essa apresentação mas eu acredito que vocês até já possam ter assistido outras apresentações dela porque ela frequentemente realiza apresentações nesse sentido tá bom? mas de qualquer forma tem recurso aqui disponível para que vocês possam conhecer um pouco mais tá bom? e eu sempre estou destacando recursos educacionais não é verdade? mas é porque nós estamos realmente fazendo uma mudança grande não é verdade? é uma mudança de cultura então quando falamos em cultura nós não vamos educar somente a nós mesmos não é verdade? para que possamos fazer essa mudança de cultura nós vamos ter que implantar em nossas universidades dentro do nosso corpo editorial entre todos os membros dessa equipe toda uma mudança na forma de divulgar ciência na forma de divulgar as revistas científicas na forma de fazer as revistas científicas também tá? e aí mais uma vez aproveito a oportunidade para falar sobre os recursos que nós temos hoje em dia já eu coloquei três aqui da própria Bireme que é o curso de comunicação científica em ciências da saúde a versão dela em português e também o portal de comunicação científica em saúde científica em ciências da saúde que é coordenado pela doutora Lilian Caló e aí vocês veem aqui nos destaques né? acesso aberto ciência aberta estou tentando ler letras pequenas ética em pesquisa né? que são temas caros né? importantes dentro desse processo e também incluir três recursos educacionais da OPAS OMS né? que falam sobre as diretrizes de apresentação de resultados de pesquisa que são amplamente divulgados pela rede Equator que é esta essa imagenzinha aqui o curso introdutório para elaboração e adaptação de guias aqui metodologia grade e grade novamente curso virtual introdutório para elaboração e adaptação de guias usando a metodologia grade então assim quando nós falamos em ciência aberta quando nós falamos sobre essa mudança de cultura né? há muito o que ainda estudar mas há muito que já que já podemos começar a fazer né? e antes de finalizar também tem essa essas sessões virtuais que vocês estão participando hoje e várias outras que não são tão relacionadas mas que quem são membros de outras redes da Bireme né? como a a rede de senos cooperantes a rede de indexadores a rede de referencistas que eles participam dessas sessões para editores e público mais amplo essas sessões aqui de Buenas Práticas são amplamente divulgadas e tem a participação de vocês e chegou o momento de eu poder mostrar para vocês o resultado e fazer um lançamento digamos assim oficial do perfil das revistas científicas né? e que dentro desse perfil das revistas científicas Lilacs há um dashboard específico sobre ciência aberta né? então vamos ver deixa eu ver aqui se eu clicar aqui ele vai para vocês estão vendo a minha tela né? ela está carregando uma página obrigada está carregando aqui está carregando a página então esse perfil das revistas Lilacs está disponível no site da Lilacs no portal da Lilacs tá bom? eu entrei através de link mas eu também posso já vou aproveitar para ensinar como faz para entrar diretamente então se eu estou aqui no portal da Lilacs vocês podem abaixar aqui um pouco né? a tela entrar em infometria Lilacs e onde está perfil das revistas Lilacs das periódicas Lilacs vocês clicam e vão acessar a esse dashboard tá bom? agora esse aqui já deve ter carregado ou não? aqui bom então esse dashboard ele tem cinco dois quatro cinco cinco visões assim né? sobre as revistas Lilacs a caracterização o suporte digital idioma e divulgação ciência aberta ecossistema de indexação e aqui no sobre né? informações adicionais nós também trouxemos esse conteúdo do sobre aqui pra baixo para facilitar para vocês e já aproveito é aqui há uma descrição né? de qual é o conteúdo foi um estudo então estudo longitudinal que foi enviado né? em outubro de dois mil e vinte e um e que apresenta e terá né? essa vai ser repetida essa pesquisa anualmente tá bom? do conjunto de novecentos e oito revistas indexadas na época né? que foi em outubro de dois mil e vinte e um foram recebidas trezentos e trinta e sete respostas tá? esses dados são organizados nesses dashboards que eu falei e aqui vocês também podem ter acesso né? a uma documentação é uma página aqui tá? a toda a lista das revistas participantes as siglas utilizadas dentro desse dashboard o documento que traz as perguntas né? do questionário e também podem solicitar acesso aos dados da pesquisa que foi realizada então nós estamos tentando cumprir a cartilha da ciência aberta tentando ao máximo né? implantar né? tudo que nós estamos buscando mostrar para vocês e também aprendermos juntos não é verdade? também tem aqui um como citar e aqui os créditos desta desse dashboard né? então desde a concepção a metodologia a curadoria que foi feita desses dados a visualização o dashboard em si né? os fundos e supervisão né? então vou citar quatro profissionais que são Juliana Gonçalves dos Reis Fernando Medeiros Filho Angélica de Paula que é da Bireme e eu né? que trabalhamos nesse no desenvolvimento deste perfil de revistas científicas agora vocês devem estar curiosos para ver o resultado então eu vou clicar aqui cada uma dessas imagens vai para o dashboard específico e aqui nós vemos então dessas 908 revistas que estavam indexadas naquele período 337 enviaram respostas e aqui vocês conseguem ver podemos clicar diretamente é um dashboard interativo certo? então podemos clicar a partir do próprio dashboard podemos também mas também podemos como vocês veem aqui aparece um funil em que vocês podem fazer filtros específicos ou ainda ampliar a visualização específica desse quadro que você está vendo tudo bem? então aqui especificamente difícil de enxergar aqui será que está? mas se você tiver dificuldade você pode ampliar assim como eu já mostrei aqui ao clicar aqui nesse botãozinho tá bom? o que mais? aí eu vou voltar para o relatório e aí temos vários filtros aqui específicos se você pode pesquisar por exemplo pelo título da sua revista ou navegar aqui e selecionar como está um pouquinho difícil deixa eu ver se eu consigo filtros não consigo mexer então eu posso ampliar para acessar o título da revista que eu quero ver a informação então eu vou pegar qualquer revista aqui deixa eu ver arquivos brasileiros de cardiologia selecionei e aí eu vou voltar e aí é que como eu selecionei na outra página vocês não viram a interação na hora mas como eu selecionei na outra página vocês viram que todas as informações referentes a essa revista mudaram então vocês vão ver aqui qual é a norma bibliográfica utilizada que é a Vancouver quais são os tipos de artigos que são publicados qual é a natureza organizacional e a constituição do corpo editorial quantos membros tem quanto membro dentro desse rango dentro desse intervalo de mais de 30 pessoas no comitê mais de 10 pessoas como editores e a equipe de 3 a 5 equipe editorial tá bom agora eu quero tirar esse vou voltar lá para tirar pronto tirei para a gente ver novamente a versão mais aqui com todas as 307 revistas ok então depois vocês podem também clicar diretamente faz de conta quero saber de artigos originais se eu clicar especificamente 331 esse não deu para ver tanto por quê porque era um número grande já fez toda a alteração de dados aqui tá bom bom então aqui nós vemos a caracterização da revista temos também o suporte digital como é né a apresentação desse periódico dos periódicos que estão indexados na Linux 331 né a maioria desses respondentes mantém uma versão em pdf 166 mantém uma versão em html outros e outros formatos que vocês podem ver aqui ao navegar aqui tudo bem o que mais ano de início da publicação qual foi o ano que iniciou essa a publicação dessa nós temos bastante revistas bastante antigas né indexadas o ano de início do suporte digital né o ano de ingresso na Lilacs e aqui por exemplo o suporte digital atual então temos as que são somente digitais as que são digitais e impressas e as que ainda mantém que vocês veem aqui em vermelhinho vou selecionar ó será que deu certo eu selecionar porque eu quero pegar a parte menor quatro quatro dessas revistas que responderam do total de respondentes quatro mantém a versão impressa e você deve pensar nossa Sueli mas essa revista então como é que ela está na Lilacs é porque elas participam da iniciativa Lilacs Express e fazem a carga do texto completo no site da Lilacs tudo bem então por isso que nós ainda aceitamos serviços embora vocês veem aqui são pouquíssimas mas elas sim carregam o documento em texto completo dentro do sistema da Birem ok o que mais periodicidade sistema eletrônico de gestão nossa eu preciso correr um pouquinho agora vou passar para idioma então aqui idioma e divulgação quais são os canais de comunicação utilizados pela revista a maioria aqui tem página web própria utilizam redes sociais sociais e tem site institucional passando para idiomas inglês espanhol e português como já era de se esperar né mas várias mantêm os dois idiomas né português inglês espanhol e português e tem revistas que publicam também em três idiomas quais são as redes sociais mais utilizadas quais são os idiomas de tradução se a revista realiza a tradução e para quais idiomas vou passar para o próximo agora estamos falando de ciência aberta algo que eu acredito que esqueci de falar que são respostas autorreferidas né então os membros do corpo editorial ou o editor né que respondeu este perfil este essa pesquisa ele é o responsável por essas informações porque a ideia nossa era saber o que é que o próprio editor né entende né sobre a sua própria revista tá então nessa nessa nesse dashboard de ciência aberta temos aqui olha 109 deles aceitam e publicam publicam materiais suplementares 96 aceitam pré-printes 74 os dados de investigação de pesquisa dados de investigação tá aqui os dados da pesquisa elas são estão disponíveis né são linkados a partir do artigo da revista 43 já estão né implantando revisão por pares abertas tá e que mais o tipo de revisão por par então temos aqui revisão por pares abertas essa vermelhinha aqui mas nós temos ainda triplo cego duplo cego e simples cego será que as revistas estão cobrando taxa de processamento para os os artigos então a grande maioria não 86% não mas temos aqui 47 dessas revistas respondentes que estão cobrando e aí em qual etapa que a cobrança da taxa de processamento dos artigos tá então aqui para vocês verem depois e também olha que bonito né qual é o tipo de licenças criativa e commons e 125 delas estão adotando a licença criativa commons CC BY né que é a mais ampla que deixa que dá possibilidades maiores aos usuários também para reuso né e por último nós temos aqui todas essas revistas que estão que responderam são revistas indexadas na LILAS né então se eu escolher uma delas por exemplo a gente vai conseguir descobrir e aqui todas as outras bases de dados e esses editores e membros do corpo editorial informaram ser indexadas tá eles informaram ser indexadas então se eu selecionar por exemplo ou posso selecionar uma área também né esqueci de falar sobre isso nos filtros nós temos as áreas gerais né área temática geral e nessas categorias são categorias mais específicas como eu tô com a tela de notebook aí é um pouquinho pequeno opa eu vou aumentar pra ver se consigo selecionar eu devia ter compartilhado a outra tela bom eu vou pegar o primeiro que aparece aqui que é administração sanitária tá a categoria administração sanitária mudou ou não deixa eu apagar então deixa eu ver pegar biomedicina aqui aí pronto biomedicina que é uma área temática mas apesar de falar que é uma área mais ampla não tem só uma revista dessa área né dessa área temática tá bom bom é isso que nós temos com relação ao perfil então gostaria que vocês depois tivessem a oportunidade de navegar mais dentro do site desse perfil e descobrir né porque ao acessar esse perfil das revistas Lilacs vocês vão se ver né mas também ver as práticas que já estão sendo adotadas né e as características das revistas que são indexadas hoje em dia na Lilacs e agora eu vou voltar aqui na apresentação porque nós temos um pouquinho ainda de tempo algumas coisinhas para falar bom vocês devem estar pensando nossa quanto trabalho nós temos ainda sim nós temos bastante trabalho mas é proibido render-se né nós temos que começar o quanto antes mas não apressadamente de forma pensada com decisões que sejam sustentáveis principalmente né e então vamos começar pelo possível e continuar implantando e aderindo né a ciência aberta e para encerrar então deixo aqui com vocês a atividade proposta que temos para essa sessão que são várias perguntinhas relacionadas ao que foi falado na apresentação de hoje e a data limite para o envio desse formulário é como havia falado período de uma semana então dia 23 de março é a data limite para entrega creio que seja isso agradeço muitíssimo a participação de vocês atenção de vocês e agora eu abro para comentários dúvidas e perguntas e com certeza provavelmente né vão haver dúvidas que eu não vou conseguir responder porque pode ser que não exista ainda porque ciência aberta a muitas acredito que muitas dúvidas que ainda precisam ser resolvidas mas que nós podemos juntos descobrir a solução tá o que eu souber responder eu respondo e o que eu não souber eu posso até pedir ajuda para os universitários eu não sei se a doutora está online ou não mas de toda forma nós podemos buscar informação para poder apoiar a vocês muito obrigada Oi Sueli Angélica muito obrigada pela apresentação bom a gente teve alguma já fui respondendo algumas coisas aqui no chat mas acho que a gente pode retomar em alguns momentos quando você estava falando sobre a listagem dos revisores foi perguntado como publicar se isso é publicado no artigo ao final de um número de um volume como fazer a publicação dos nomes dos revisores que participaram naquele volume ele tem que estar publicado em algum fascículo imagino que possa ser o último fascículo é que eu não sei se vocês ainda publicam fascículos também tem isso se você for uma revista de fluxo contínuo então essa lista deve estar disponível no volume porque quando a gente fala em fluxo contínuo nós vamos ter casos em que essa lista tem que estar no volume e não no fascículo mas provavelmente deve ser no último fascículo visto que você vai publicar a lista de todos os pareceristas do ano se a Angélica quiser complementar também fique à vontade viu Angélica isso para as revistas que utilizam o OJS uma opção é colocar junto com a equipe editorial mas deixando claro que aqueles são os pareceristas e de qual ano e sempre colocando a instituição a qual esses revisores são afiliados com a afiliação desses editores dos revisores e uma outra recomendação no formulário de revisão é importante de que haja alguma declaração para eles estarem cientes de que o nome vai ser publicado começar desde isso que eles estão cientes de que o nome vai ser publicado ao final do volume ou do ano e que mais para frente para quem já faz isso e pensa em iniciar a abrir o nome dos revisores quem já usa a revisão aberta ou simples cego que aí os revisores conhecem os autores também é bom que os revisores sempre assinem ou declarem estarem cientes disso para não haver nenhum problema Obrigada Angélica Angélica é a nossa área de periódicos aqui Uma outra dúvida que surgiu Sueli enquanto a gente conversava no chat sobre os revisores foi da dificuldade que todos temos de encontrar revisores muitas vezes a gente manda para 20 para conseguir uma resposta e isso não garante que essa resposta vai ter qualidade então estão começou aqui algumas sugestões que a gente pode fazer em conjunto como revistas Lilacs como não só um banco de revisores mas Andréia Rodas falou que deveria talvez ter uma pontuação para esses revisores também que eles pudessem ver qual a pontuação deles o quanto eles são indicados pelas revistas e eu estou anotando tudo quem tiver mais ideias também houve sugestões de intercâmbio de artigos porque por exemplo Luiz Gustavo falou que na revista dele sempre recebe casos clínicos mas eles não publicam então ele poderia indicar esses artigos para outras revistas então eu estou anotando tudo para a gente ver aqui enquanto Lilacs como que a gente pode ajudá-los e fazer esse meio de campo com vocês sim e a Lilia a doutora Lilia sempre fala do Publons como uma base possível mas no Brasil por exemplo existe o currículo Lattes e acredito que haja também nos países iniciativas similares de identificação de especialistas mas o Publons é uma base internacional e me parece bastante conhecida pela maioria dos editores então é uma base importante para não só reconhecimento que é algo importantíssimo também da revisão por pares abertas que eu não cheguei a comentar mas que o reconhecimento desse trabalho é importantíssimo porque é um trabalho feito com profundidade e exaustivo e muitas vezes ao não dar publicidade a essas revisões o pesquisador ou revisor também não ganha o mérito por isso então é importante destacar esse outro lado da revisão por pares porque muitos a temem porém há vantagens e recomendo muito vocês assistirem as palestras da apresentações da Lilian porque ela é excelente sei que vocês já conhecem porque participam aqui das nossas sessões porque ela já fez apresentações para nós várias vezes mais algum Angélica agora fiquei à mercê da sua da sua curadoria não olhei meus comentários foram a esse respeito a doutora Jaqueline também falou que é uma deixa eu pegar a expressão correta que ela utilizou quanto a Angélica procura eu só queria fazer um comentário que eu fiquei feliz em saber que vocês estavam intercambiando suas experiências aqui no chat eu sei que é importante ouvir a palestra a apresentação é mas esse é um foro muitas vezes uma das grandes vantagens de trabalhar em rede é justamente essa nós somos rede Lilacs nós somos rede BVS então nós temos que desfrutar nós temos grupos também além das sessões virtuais que nós realizamos incluindo essa nós temos grupos de discussão também para editores então aproveitem o fato de fazerem parte de uma rede como a nossa as nossas porque são várias para intercambiar experiências que bom que vocês conseguiram um a outro se ajudar né Angélica pronto desculpa ela falou que é necessário fortalecer a integridade científica nos nossos países essa discussão já foi realizada em outras sessões que falamos de ciência aberta principalmente com o professor Heider que ele diz que a ciência aberta é uma mudança principalmente cultural e um dos guarda-chu um dos itens né quando a gente fala da ciência aberta são as métricas responsáveis e a ciência cidadã e é importante justamente isso muitos de nós além de editores bibliotecários muitos são professores avaliadores em suas universidades ou suas associações e é importante que tudo isso se converse por exemplo se nós estamos tendo uma mudança de paradigma como a doutora Lilian Caló fala né de não usar mais métricas voltadas para o impacto de citação mas utilizar outras métricas então nós não devemos mais colocar por exemplo o fator de impacto como pontuação para os investigadores né então pensar em ciência aberta não é pensar só no fluxo editorial mas é uma mudança como foi falado em todo toda a etapa da comunicação científica desde a concepção da pesquisa né até a publicação uso né de outras pesquisas citação é uma mudança de mentalidade e de cultura de fato Angélica você falou coisas tão importantes e a gente não tá vendo você você esqueceu de ligar a câmera olha eu porque é importante que as pessoas conheçam você também bom ae ae Angélica bom que mais Angélica temos outras dúvidas e comentários acho que acho que aqui você já consegue ler tem uma da doutora Jaqueline uma das últimas né que a revisão nas universidades a revisão se qualifica para a carga acadêmica né justamente para a pontuação então as revistas devem documentar essa revisão né acredito que muitas já já utilizam enviam certificado para os editores para os revisores mas uma né é muito importante ter uma forma como normalmente é uma atividade gratuita ter uma forma de reconhecimento e certificação dessa avaliação é muito importante isso é verdade tem uma do Luísa Cunha sobre a autentificação de documentos não sei se tem a ver com os metadados acho que aí essa é com você de quem que é? Luísa Cunha é a antepenúltima pergunta o Heitero me pergunta ah olá está considerado no PG como estándar decifrado e autenticação de los documentos em realidade não sei não sei responder essa pergunta agora Luís eu vou me informar porque hoje a gente não colocou nenhuma instrução nos critérios LILAX relacionados a isso hoje tá então hoje eu não posso responder para você se é seguir no PG é o padrão utilizado tá bom nos critérios LILAX nós não temos essa recomendação ainda tá bom mas eu vou anotar porque nós estamos fazendo né a revisão constante dos nossos critérios né esse ano final do ano passado a gente teve reunião com o comitê LILAX né e sempre tem atualizações né eu esqueci de colocar na apresentação mas nós estamos já pensando esses passinhos né será que no nosso próprio processo de seleção de periódicos da LILAX nós não podemos publicar também os revisores né então assim é uma mudança de cultura né então assim vamos paulatinamente dar esses passos né então esse é um tema que já passou no nosso comitê do ano passado comitê LILAX Brasil tá do ano passado e que muito provavelmente a gente vai fazer alguns passos nessa direção sim tá mas aguardem né a gente vai atualizar principalmente nesse caso procedimentos né justo porque já está de acordo com o nosso critério então o que a gente tem que atualizar agora é procedimento do processo de seleção de periódicos então perdão Luiz mas eu não não tenho essa informação pra dar pra você hoje mas a gente já vai anotar pra que a gente possa avaliar em versões futuras tá bom a última seleção de periódicos brasileiros a gente já identificou os editores os membros do comitê que realizaram a avaliação de cada revista né como eles são em nove nós já as revistas são divididas entre eles nós já colocamos uma identificação também já abrimos essa etapa sim então paulatinamente isso que nós estamos fazendo nós também estamos mudando nossa cultura né quando eu mostrei o perfil das revistas Lilacs nós fomos atrás né como é que é a taxonomia credit o que nós podemos colocar vamos fazer o depósito dos dados lá no Zenodo vamos fazer né então assim nós estamos ao mesmo tempo porque toda inovação toda mudança de cultura ela acontece enquanto nós estamos trabalhando e vivendo né então assim como nós também estamos fazendo essas mudanças palotinas nós solicitamos que vocês também nos acompanhem nesse movimento tá bom deixa eu ver tem uma pergunta da Maria Amália Penambad Camacho no formulário fazem referência a um tipo específico de licença criativa e comos isso significa que nós recomendamos que usemos a BAE exclusivamente exclusivamente não mas aqui está no os nossos critérios que nós recomendamos é a CCBAE eu acho que eu falei na apresentação é que é importante vocês definirem qual é é claro que né para manter a revista em acesso aberto e tudo mais é importante que sejam licenças mais abertas né para que a gente consiga realmente aderir todos juntos né a ciência aberta tá bom Amália pergunta da Andréa Rodas podemos analisar as bases da Bireme e publicar isso é uma em uma revista obviamente que vejo que na Guatemala veio para abaixo né a partir do ano 2000 que algo passou algo passou em Guatemala mas sim sim ano passado nós fizemos um estudo piloto com os editores né e membros das equipes editoriais de Honduras e nós mesmos junto com eles conseguimos exportar arquivo RIS vários né mas existem outras formas de acesso através desse portal de metadados tá mas vocês podem sim e publiquem por favor nós queremos muito que vocês publiquem artigos utilizando a Lilacs e as bases de dados né da BBS como o foco do estudo né ainda mais né Guatemala seria maravilhoso sim sim André isso Amália é isso mesmo tá nesse formulário a gente colocou uma pergunta né sobre licença criativa e comas e aí o que eu peço então é que você consulte o critério Lilacs pra ver a resposta o que mais você já sabe né o que mais já tem mais alguma reitero minha pergunta já foi acredito que tenha sido isso Andréia já tinha perguntado antes sobre a a extração de metadados né e foi respondida agora penso que respondemos todas tá acho que a Angélica respondeu aqui o Patrício Veiga sobre quantidade de artigos né isso vejam o documento de critérios nesse documento de critérios nós já temos a quantidade de artigos por ano tá bom bom eu acho que é isso passamos um pouco do horário perdão eu cronometrei errado aqui o meu horário pensei que eu estava não tão atrasada quanto eu estava mas agora eu queria convidar todos vocês a abrirem as suas suas câmeras não sei se alguém quer fazer algum comentário também mas de toda forma eu convido vocês a abrir suas câmeras para que nós possamos tirar uma foto bem bonita que é uma das melhores partes que tem nos nossos encontros é ver vocês né porque a gente conversa por e-mail às vezes conversa por whatsapp né redes sociais mas não conhece vocês então eu fico sempre feliz de vermos aqui na câmera ao salvador monte de ao salvador verônica castilho deixa eu ver juliana moura mendes marcelo daniel rã sem raimunda abaixa um pouco tua câmera pra gente ver você eu vejo você sorrindo mas tá um pouquinho pra cima angel benal cassar nome difícil então duas páginas passou que não cabe todo mundo na mesma nossa pra mim são seis páginas é isso mesmo tivemos muitas pessoas conectadas uma hora que eu ouvi tinha 175 pessoas conectadas tá então muito muito obrigada né pela presença glória guerrero andrés perez ayana de médio carib que bom que você está conosco micaela sarralde viu mersoto rafael mico alejandro davi plua ai vocês estão eu não tô tirando foto deixa eu tirar algumas fotos sorriso vou tirar foto também que eu também quero tirar foto agora vou mudar de página porque tem bastante gente só um minutinho angélica se você conseguiu tirar você me avisa tá eu tô tirando algumas ainda tô na página dois vou tirar mais eu tirei tirou todas ah então tô bem porque eu fui meio lerda aqui só consegui tirar duas páginas bom queridos nós agradecemos muitíssimo a presença de vocês estamos aguardando a participação ativa de vocês nas tarefas e também né em todo esse trabalho que nós vamos realizar juntos né para a implantação dessas desses critérios né Lilacs e que já são passos né para a adesão e implantação da ciência aberta né nas nossas revistas tá não é um processo simples não né como vocês já já puderam perceber mas paulatinamente nós vamos dar passos em direção a ciência aberta agradecemos muitíssimo a presença de vocês em especial quero agradecer a Angélica de Paula e a Juliana Gonçalves né que também fez um processo de revisão da nossa apresentação e o Fernando que agora já não está mais online mas foi o analista de sistema responsável pelo desenvolvimento do nosso dashboard é isso então muito obrigada e nos vemos na próxima sessão tchau tchau não esqueçam próxima sessão terceira quarta-feira do mês que vem muito obrigada Márcia eu creio que podemos encerrar a gravação tchau 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 tchau